E aí amigo de All Jogos, beleza? Aqui é o Sammy Anderson e hoje nós vamos falar do Assassin's Creed Chronicles India que é a continuação dessa série, né? Esse spin-off do Assassin's Creed que a Ubisoft criou o primeiro foi o China, trouxe uma visão que eles chamam de 2.5D, não seria o 2D puro, né? Do antigo Prince of Persia e nem o 3D, então ele é um 2.5D, ele brinca muito com as perspectivas da câmera escondendo muita coisa no cenário e você tendo que explorar cada vez mais há várias maneiras de você terminar uma fase, buscar novos caminhos pra terminar aquela determinada fase e etc Isso é o tal do 2.5D do Assassin's Creed Chronicles O China já era bastante bonito, ele trazia uma arte diferente Só que o India, ele ficou ainda mais bonito na minha opinião porque ele brinca bastante com a arquitetura da India, com aqueles desenhos estilo Mandala o fundo é muito artístico, as texturas são sempre uma coisa meio desenho animado E uma das coisas que prendem a gente no jogo, geralmente é a história, né? No caso do Assassin's Creed, ele começa meio de supetão mostrando o personagem invadindo uma espécie de uma fortaleza e não explica muita coisa não, ele tá ali e de repente tem que entrar nessa fortaleza e não pode matar ninguém, tudo é feito na base do stealth, né? Você não poder brigar com ninguém, nem ser visto até chegar num determinado ponto que você vai encontrar uma princesa numa torre E aí sim o jogo começa, aí ele vai passar por uma parte de tutorial bem chatinha de combate Só que na maioria das vezes você não vai poder usar esse combate Eu já explico o porquê O que é interessante é justamente essa parte que ele entra no começo do jogo, na introdução que ele vai encontrar uma princesa, né? Ele lembra muito o Prince of Persia Quem é mais antigo aí vai lembrar dessa parte do jogo, né? Até porque a arquitetura da India e da Persia se parecem bastante Então eu acho que eles realmente fizeram pra chamar a atenção dos jogadores mais antigos Só que o jogo realmente não tem a ver com o Prince of Persia Porque o Prince of Persia é uma coisa completamente diferente Que era um jogo bem mais antigo Que você era uma plataforma, você tinha que se despendurar nos lugares e tal Só que você não tinha essa coisa de stealth No caso da Assassin's Creed aqui, é bom você ficar bem focado Não é um jogo, apesar de parecer muito, lá o antigo Prince of Persia Ele é bem diferente, ele é bem mais complexo Você tem que usar vários tipos de armas Tem que escolher as formas que você vai passar pelos inimigos E infelizmente o jogo, ele peca um pouco nesse aspecto Porque apesar dele te dar várias maneiras de você enfrentar os inimigos Passar por uma fase, até mesmo caminhos alternativos Ele deixa bastante lugares pra você explorar Você, na maior parte das vezes, não pode entrar em combate Você tem que realmente tentar fazer tudo na base do stealth E evitar os confrontos Se você for pego em alguma parte, tomar um tiro E essa é uma das partes legais Se você tomar um tiro, já era O jogo se passa na era moderna, digamos assim Lá nos 1800 já Já tem rifles e tal Você tá enfrentando o Império Britânico Uma nação poderosa Que os templários estão envolvidos e etc Então assim, o que eu digo desse jogo? Pra você que gosta de jogos antigos Que gosta da época do Prince of Persia Não se engane, não é um jogo igual o Prince of Persia É igual o Assassin's Creed de China A diferença é que aqui nós estamos na Índia É uma era moderna e tal E caso você realmente curta os jogos nesse estilo Eu acho que vale a pena Não é um jogo muito grande Mas dá pra se divertir bastante E você vai ficar muito tempo na tentativa e erro São várias fases que você tem tempo pra poder resolvê-las Então você vai ter que Muitas vezes morrer e voltar lá no começo Ou no Checkpoint E refazer tudo bem rápido e tal Sem ser visto De preferência sem ser visto E de preferência Até sem matar Porque o jogo acaba estimulando Que você não mate os inimigos Pra você ganhar uma pontuação maior Você não matando ninguém E não sendo visto Você ganha uma pontuação maior Então o jogo ele meio que te força a ficar de boa sem enfrentar ninguém Então é isso galera Caso vocês curtam a série Assassin's Creed Vocês gostam de jogo 2D Ou 2.5D Que seja como eles falam Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha O jogo é baratinho É coisa de 30 reais se eu não me engano É divertido Só que já vai imaginando Que você vai ter muita tentativa e erro Devido a essa parte do Stealth É um pouco exagerado na minha opinião Então é isso galera Eu fico por aqui Um abraço e até mais